O do relógio e o do sistema. E o certificado, eu não acredito que ele venha junto, porque ele vai ser certificado pelo órgão e o Ministério do Trabalho depois vai liberar no site. Quais são os relógios certificados? Vai ter o número dele gravado no relógio, entende? Certificado, homologado, número tal. Então, se não tiver isso no relógio, você também não pode adquirir aquele relógio. Certifica lá no site que realmente está homologado, porque se não, e qualquer alteração que ele fizer a diversão naquele relógio, tem que homologar de novo. Então, se eu vou trocar por um outro, tem que olhar, se ele não está lá com aquele número e a certificação não foi homologada novamente, ele não será válido. Então, a gente tem agora que observar melhor quando adquirir um relógio. E os sistemas, com certeza também. Ah, e por último, tem uma obrigação para a empresa usuária. A empresa usuária também vai se cadastrar no site do Ministério do Trabalho, dizendo eu sou uma usuária de ponto eletrônico, que daí a fiscalização já vem direto. Entende? Já vai saber. Eu tenho umas imagens aqui, depois desse, do que vocês têm que fazer no site. Então, o atestado que ele tem que conter, ele tem que dizer lá que o sistema dele não permite alterações no arquivo que vem do relógio, que não permite nenhuma divergência entre o que está no arquivo e os arquivos que ele gera. Lembra o que a gente viu no início? O sistema tem que gerar um espelho de ponto no modelo do anexo 2, tem que gerar um ACJF, um ACGF, que é um arquivo contendo as jornadas detalhadamente, e o AFDT, que é esse original com o que você tratou. Quando ele entendeu o que era uma entrada, o que era uma saída, e se você fez algum ajuste também. Então, o atestado está dizendo isso. Olha, o meu sistema realmente está fazendo dentro da portaria essa geração de relatórios de acordo com o que veio do relógio. Assino o responsável pela empresa ou na lista do sistema. E a Sênior só vai fazer isso para a empresa que realmente aderiu à portaria, uma nova versão. Aqui é do site, para vocês verem. Então, lá dentro do site do Ministério do Trabalho, tem um item inspeção do trabalho. Quando você clica nele, ele vai abrir aqui. E aparece o S-REP. Ao lado, ele mostra esses vários itens, então. Eu cliquei sobre ele. Empregadores cadastramento. Essa é a função que vocês vão fazer. Usuários de sistema de registro eletrônico. Por enquanto, vocês ainda não têm o relógio. Vocês têm só o sistema adequado. Então, vocês vão preencher só a parte de sistema. Mais adiante, vocês vão voltar nessa tela, assim que adquirirem os relógios, para dizer quem é o produtor do relógio, qual é o relógio que você usa. É tudo bem detalhado lá. Interessante o Perguntas e Respostas. Eles agora já têm quase 100 Perguntas e Respostas, para nos ajudar a dirimir dúvidas. E é bom dar uma lida aqui. Aqui os órgãos técnicos, só temos dois. A legislação e alguma coisa de notícia, mas praticamente só tem uma notícia aí, publicada pelo Ministro do Trabalho. Eu me cadastrei lá, então vai ter uma senha, você tem que botar o CPF, CNPJ. Eu abro um detalhe para esse item aqui, data da abertura da empresa. Não é a data da JUSSESC, não é a data que você abriu lá na Receita Federal. Então, às vezes a gente não tem essa data tão à mão, porque às vezes a gente festeja a empresa no 1º de maio. Às vezes não é bem 1º de maio que ela realmente foi constituída lá na Receita Federal. Eu sei porque eu passei um trabalho para achar a minha. Porque eu tinha várias datas que eu sempre... Mas lá na Receita tinha sido uma outra data. E tem que ser aquela. Esses campos, então, são obrigatórios. Aí você preenche, você vai ganhar uma senha para entrar. E uma vez que você conseguiu colocar... Abre umas telas antes para você cadastrar. Eu estou pulando aqui, né? Aí vai lá cadastrar a sua empresa, o endereço web. Aí você vai dizer se você é alguém que tem um sistema com produção própria ou se você adquiriu de terceiros. e aqui você vai colocar o CNPJ da empresa que produziu o sistema, no caso seria o da Sênior, o nome. E aqui você vai selecionar o programa. Por enquanto não tem nenhum na lista que eu vi essa semana. Mas aí se não tem, você digita ele aqui e daí vai incluí-lo. A partir dos próximos que entrarem já vai estar os sistemas que alguém cadastrou. É porque eu acho que ninguém está cadastrando ainda. Então, esse item aqui é o que vocês vão fazer. Mais adiante vocês vão colocar do relógio, que por enquanto ainda não tem. Então entra, faz o que tem e saiu. Esse aqui, eu sei que deve ser meio difícil para vocês que estão um pouquinho mais longe, né? Mas assim, eu espero que o ponto do anexo só queria reforçado. Aqui acima, o sistema tem que listar os horários previstos para pregar. Então vamos lembrar da nossa escala horária. Que horário ele faz na segunda, na terça, na quarta. Assim eu tenho que listar aqui em cima. Aqui, dá uma permissão final da apuração de folha. Também é muito importante entender. Se você faz uma apuração de ponto de 26 a 25, o que ele vai mostrar aqui é 26 a 25. E isso tem uma pergunta e resposta que corrobora, é correto assim, tá? Então, aqui nesse espaço você vai ter o dia, tá? Primeiro dia era um dia não trabalhado, domingo era o DSR dele, segunda-feira, dia 3, vamos supor. Aí dia 3, qual é a marcação que aparece lá no relógio? Assim, totalmente solta, como ela vem. Eu ainda não sei se aquilo é uma entrada, ela pode estar ímpar, certo? É o que veio naquele arquivo do relógio. Eu vou mostrar nessa coluna. Depois da jornada realizada, aqui você já tratou. Então assim, o sistema já entendeu o que é uma entrada, o que é uma saída, outra entrada, outra saída, outra entrada, outra saída. Como se ele tivesse registrado os intervalos. e pode existir de ele ter saído e voltado, saído e voltado. Aí vai surgir uma outra linha. Entende? Então assim, vai, vai, todas as suas registras ficarão aqui, que você interpretou como corretos ou não. Então, imagina que você tenha ficado ímpar assim, né? Aí aqui, ó, ele vai dizer o que você efetuou de tratamento. Qual foi o horário, né? Aqui o código do horário, qual o horário, se você incluiu, se desconsiderou, ou se foi um pré-assinalamento. E aqui do lado é um texto. Aquela justificativa que você deu para fazer. Ou desconsiderar uma marcação, ou alterar. Ou incluir, tipo, estava vazio, né? Vamos supor que aqui tivesse ímpar. Aí você incluiu uma marcação aqui, você vai dizer, olha, eu incluí. Porque ele esqueceu de bater. Porque ele não tinha crachá. Porque ele perdeu, entende? Você vai pôr a justificativa ali. Esse aqui é o modelo que você vai disponibilizar para o fiscal. Só vai aparecer o que está lá no relógio. Ah, mas metade do mês ele estava de férias. Isso não vai aparecer aqui. Certo? Por isso que muitos vão adotar o espelho de ponto, para ele assinar, sim, para você ter toda a ocorrência do mês. Mas não pode substituir este. Daí você terá dois. Então aqui vai assim, olha. A marcação original, o que você tratou e tudo como você tratou. Então fica bastante visível. O espelho de ponto é papel. Depois tem os outros dois arquivos. Eu nem coloquei imagem aqui, porque é muito ruim para vocês verem também. Aqui tem algumas perguntas, algumas delas eu já falei. Então assim, controle de acesso é problema do empregador, não do relógio de ponto. Você tem que fazer de outra forma. Tem que disciplinar conforme o seu poder. Então, a portaria permite o livre acesso ao local? Não. Para ele entrar, você pode disciplinar do jeito que for. Mas se ele estiver lá diante do relógio, ele vai bater. Aí é que você não pode proibir. Aí já é tarde. A marcação pode ser feita remotamente? Não. Não pode mais. Ele tem que estar diante. Ele, empregado, tem que registrar. Mais ou menos seria isso. Vai ser uma coisa bem pessoal. Não mais a longe, né? Que poderia ser outra pessoa fazendo. Uma empresa poderá utilizar um sistema eletrônico e manual em outro. Poderia ter uma filial, de repente, usando eletrônico, uma manual, um departamento, sem problema. Na verdade, você vai ver uma tendência deles aqui a que se use mesmo o mecânico e manual. Veio que eles estão, assim, desaprovando o eletrônico, sabe? Ou você usa exatamente nessa ordem, ou melhor seria o manual e mecânico. A portaria 1.120 é, no caso dos acordos coletivos, apareceu também uma citação assim. Ah, eu fiz um acordo com o meu sindicato e o pessoal não bate ponto. Né? Então, eles... E aí só quando, sei lá, não bate na entrada, só bate na saída, não bate intervalo. Os acordos prevalecem. Mas se você está usando o registro eletrônico, você tem que respeitar a portaria. Então, na verdade, tem que cuidar conforme esse acordo que você tem. Da empresa terceirizada, eu já falei. O registro de intervalo não é obrigatório.